Ei! Eu chamo Isabela Brochado, sou professora da Universidade Brasília. Atualmente estou na direção do Instituto de Artes da Universidade. E a minha pesquisa é sobre o mamulengo, na verdade sobre o teatro de bonecos popular do Brasil, que a gente chama do Brasil, porque embora o mamulengo seja a terminologia mais usada, a pesquisa que nós fizemos apontou que você tem vários nomes, não só o mamulengo. O mamulengo é o mais utilizado em Pernambuco, na Paraíba ele tem o nome de Babau, no Rio Grande do Norte João Redondo e no Ceará Cassimiro Coco. E aí nós temos uma variedade muito grande de tipos de bonecos. Você tem um boneco de luva, que é aquele que você enfia na mão, e o foco do boneco é o rosto. Você tem um boneco de vara, e você segura aqui o boneco com a vara, com a outra movimenta braço e pernas. Você tem bonecos mecânicos, que são espécies de casa de farinha, que é chamado de casa de farinha, são bonecos que ficam fazendo movimentos repetitivos e etc e tal. Porque essas tradições, elas são extremamente ricas de símbolos, de histórias, de formas, né? Porque esses bonecos são muito interessantes, eu não posso dizer bonito, porque às vezes eles são muito feios, mas eles são exatamente bons e expressivos porque são feios. e são utilizados uma série de materiais para a construção desse boneco e tem um sentido muito importante para as comunidades. Se liga na UFG!